Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito boa segunda-feira, um início de semana maravilhoso para todos nós que a gente tem uma semana com nossos objetivos sendo alcançados na vida pessoal e naturalmente com o Atlético. Chega dessas semanas cheio de derrotas, chega dessa semana que o sentimento não é bom, que a gente busca recuperação, a recuperação não chega. Espero que tanto a partida contra o Santos na terça-feira, quanto o jogo contra o Juventude no final de semana, sejam momentos muito bem sucedidos do furacão. Então peço, acompanhe o canal Três Pontos, vai ser uma semana de muito conteúdo e a gente já começa com esse vídeo seis da manhã, daqui a pouquinho tem live. Enfim, a gente sabe como funciona aqui no canal, né? Todo dia e o dia inteiro falando sobre furacão. Então vamos lá, falar sobre algo que aconteceu na coletiva depois do jogo contra o América. A gente ainda tinha uma indefinição muito grande em relação a qual caminho o Atlético iria traçar. O Atlético iria apostar numa solução interna? Iria apostar numa comissão baseada em Bruno Lazzarone, em Bernardo Franco, no auxílio do Lúcio, no auxílio e coordenação do Paulo Autorio. Eu acho que essa opção é a opção mais mal vista pela torcida do furacão. A torcida do furacão hoje entende que existe uma necessidade de um novo profissional chegar para botar ordem na casa, para começar a ter um diálogo mais claro com o elenco do Atlético e um profissional que principalmente tenha sua autonomia, assim como Antônio Oliveira tinha, sabe? Hoje, se Bruno Lazzarone, se Bernardo Franco fossem efetivados no cargo, seria com auxílio, seria com uma interferência maior de Paulo Autorio, o que eu não acho um problema. Mas vamos discutir qual é o perfil que esse técnico deva ter para assumir o Atlético no atual momento? Eu acho que o primeiro ponto a se levar em consideração é o contexto do clube antes da gente avaliar o perfil do profissional. E qual o contexto do clube Atlético-Paranense hoje? É um Atlético que tem decisões, tem jogos muito importantes nesse mês de setembro. A gente pode começar outubro com apenas uma competição, mas a gente pode começar outubro com mais decisões. Isso depende dos resultados dos jogos muito importantes contra a Santos e contra o Peñarol. Então, é sempre bom a gente levar em consideração que o momento é ruim, mas a temporada ainda tem salvação. A temporada ainda tem episódios que eu acho que a gente deve apostar e ter muita confiança que o resultado pode ser diferente do que a gente vem assistindo no campeonato brasileiro. Então, um treinador que tem essa capacidade de olhar para esses jogos contra o Santos, acredito que não vai dar tempo, mas principalmente os confrontos na Sul-Americana contra o Peñarol. É sempre bom lembrar que faltam apenas três jogos para o Atlético se consolidar como bicampeão da Copa Sul-Americana. Então, você tem que ter um cara acostumado em decisões. É sempre muito importante a gente entender que esses jogos têm um elemento a mais, eles têm uma bagagem psicológica a mais. Então, beleza. Acho que a gente tem que pensar que a necessidade que o Atlético precisa hoje é de um cara preparado para esses jogos grandes, mas também é um time que vive uma situação de uma queda muito considerável na temporada. É uma queda que nem se imaginava. É óbvio que a gente entenderia que naturalmente o momento de oscilação pudesse acontecer. Mas, primeiro, o momento que aconteceu é um momento muito crucial. Então, a necessidade de reagir rápido e a incapacidade dessa reação chegar no tempo que a gente precisa é algo que vem afligindo a torcida do Atlético. E, principalmente, você olha hoje para o Campeonato Brasileiro, você já vê uma aproximação de uma zona que é muito incômoda em relação ao medo de ser abaixado e, principalmente, a distância das principais colocações, algo que o Atlético tinha certeza que conseguiria se manter. Beleza. A gente sabe que o momento não é bom, que internamente existem algumas situações que elas precisam ser acertadas, elas precisam ser conversadas. Eu acho que no Atlético nunca faltou e nunca vai faltar conversa, diálogo, participação de todos. Acho que a gente tem que levar em consideração também que a maneira do Atlético tem de levar o futebol tem dois homens fortes, sabe? Então, o treinador que chegar, ele precisa entender o cenário do desenho da comissão técnica do Atlético, que conta com o Paulo Autori, que conta com o William Thomas, que são homens assim, que dão uma sustentação ao trabalho. Beleza? Mas, falando de todo o cenário dos bastidores, falando de todo o cenário da temporada do furacão, acho que a gente começa agora a cogitar as opções assim. Hoje, quais são as principais necessidades que o Atlético tem? Acho que ter uma saída de bola melhor. Eu acho que conseguir um modelo de jogo onde o time fique mais com a bola, sabe? Isso parte de ter uma saída de bola melhor, né? A gente vai ver as necessidades se linkando. Acho que parte de uma segurança defensiva, sabe? Porque hoje o Atlético, apesar da torcida ver um modo de saber sofrer, hoje tudo que o Atlético não sabe é sofrer. Então, é mais um ponto importante. E capacidade de lidar com os jovens. Acho que são os quatro pontos, as quatro necessidades que eu gostaria de ver no Atlético. Saída de bola melhor, né? Segurança defensiva, capacidade de ficar mais com a bola e trabalhar mais bem com os jovens. Aí eu vou partir para o mercado. Pelo menos as opções que estão mais próximas. Vamos lá. Guto Ferreira. Guto Ferreira é um treinador que, por exemplo, dá essas quatro necessidades assim que eu mais enxergo. É um treinador que não gosta de ficar tanto com a bola ou, pelo menos, no seu último trabalho, no seu melhor momento, não conseguiu. Sabe? Então, é um ponto a ser levado em consideração. O que descarta vários nomes que a gente tem hoje no mercado também, sabe? Quando você fala de um time que tem, principalmente no Campeonato Brasileiro, um índice muito baixo de ficar com a bola e, por isso, às vezes, é tão agredido e, por isso, às vezes, perde o controle da partida e dos detalhes do jogo. Eu acho que, por exemplo, um Guto, um Roger, são treinadores assim que a gente não deveria levar em consideração. Apesar do passado de um futebol de posse de bola, de um futebol mais dominante no Grêmio e no Palmeiras, os últimos trabalhos do Roger vão para um caminho contrário. Em relação ao Rogério Senna, tem um jogo um pouco complexo demais, não gosta tanto de trabalhar com jovens. A torcida do Flamengo criticava muito isso no trabalho do Rogério. Por exemplo, o Rogério chegou a liberar o Natan, zagueiro, que hoje está no Red Bull Bragantino. O Rogério liberou o Lázaro, que é uma das grandes promessas do Flamengo e acabou ficando. Então, no final das contas, eu acho que é outro ponto relevante. Então, não sei se o mercado tem tantas possibilidades assim. O que faria eu olhar para o mercado de fora do país? Acho que, independente do treinador conhecer ou não, eu acho que não só pelo fato de ser gringo, mas pela pobreza do mercado nacional e pela incapacidade de nomes com mais talento, como eu gosto muito do Alonal, como eu tenho uma aceitação pelo trabalho do Eduardo Barroca. São dois nomes que eu enxergo com boa capacidade. Hoje, eles estão empregados. Hoje, é muito difícil você pedir para um treinador. Abandone toda a trajetória que você construiu para você recomeçar outra trajetória e ir num momento crucial. Eu acho que o mercado internacional tem alguns pontos interessantes. Acho que você tem treinadores, tanto na América do Sul quanto na Europa, mais atualizados. O futebol muda muito. O futebol brasileiro tem essa dificuldade de aceitar as mudanças e acompanhar as mudanças que acontecem no melhor futebol do mundo, que hoje é o futebol europeu, onde se discute mais, onde tem mais troca de ideias. Eu acho que a gente precisa levar em consideração a capacidade de estudo de um treinador. Porque o treinador que chegar, ele vai ter que reconhecer rápido qualidades e defeitos de um grupo, sabe? Eu acho que a gente tem que levar em consideração também a tendência em lidar em situações adversas. Hoje, no momento, talvez o treinador que tenha essa maior capacidade de olhar para um cenário de adversidade e conseguir virar as coisas é o próprio outro olho, sabe? para entregar para o próximo treinador numa linhagem de uma aceitação maior e numa capacidade maior desse próximo treinador chegar e ter um cenário mais fácil para trabalhar. Então é muito difícil você traçar um perfil, sabe? Repito, acho que o mercado interno é extremamente limitado. Por exemplo, um nome que eu gosto bastante está desempregado. É o Cebola. André Cebola, ex-auxiliar do Palmeiras. O cara que preparou para a chegada do Abel Ferreira, né? Mais ou menos o que eu estou sugerindo para a situação do Autour e preparar um terreno para o próximo treinador. Mas será que o Cebola chegaria num cenário do Atlético com decisões no momento conturbado de muita pressão? Ele daria conta? Não sei se daria. Ah, Thiago, mas aí você não vai optar por um medalhão, por um cara que já está reconhecidamente capaz de virar essa situação? São, por exemplo, um Abel, por exemplo, deixa eu pensar outro nome aqui que estaria no mercado e tem mais esse estilo, mas eu não sei, é difícil pensar. Talvez um Leivir Kup, um Leivir Kup nem pintado de ouro, né? Mas, enfim, vocês entenderam, a gente está falando de perfil, não necessariamente de nome. Cara, eu não gosto desse sentido paternal. Eu acho que o treinador precisa deixar muito claro que eles estão trabalhando, sabe? Mas, a partir do trabalho, precisa haver motivação, precisa haver diversão. Os caras têm que se divertir trabalhando. Mas eu acho que chega um cara com esse bom paternalista, fica até difícil de cobrar uma mudança de postura em algum momento. Fica até difícil de cobrar um cenário que você olhe para o todo e veja que seus jogadores não estão entregando tanto. Então, não é o perfil que eu gosto. Eu também acho que esse tipo de treinador, pensando no trabalho a longo prazo, é muito complicado você manter até por uma questão de resultado e desempenho. Vejo esse tipo de treinador um pouco desatualizado em relação ao que se oferece no futebol, sabe? Por exemplo, Abel Braga fazia um modelo de jogo no Internacional que os jogadores do Inter gostavam. Miguel Angel Ramírez chegou, os jogadores bateram o pezinho e derrubaram o Miguel Angel, sabe? Então, é um cenário assim de você alimentar ainda mais, dar mais poder para a mão de um grupo que talvez precise que esse poder seja dividido. Ver que chega um treinador com moral, ver que chega um treinador com respaldo ao ponto de tomar decisões que, naturalmente, a torcida vê uma necessidade, mas hoje não seja tão possível de serem tomadas. Então, olho para treinadores de fora, vejo possibilidades maiores. Então, um treinador ofensivo, um treinador que gosta de ficar com a bola, um treinador que pense no protagonismo do jogo, um treinador que gosta de trabalhar com jovens, um treinador que saiba que o Atlético precisa e tem uma maneira diferente de fazer as coisas, mas não significa uma maneira ruim, sabe? Então, hoje, no futebol brasileiro, o perfil que eu imagino ser o mais certo, não vejo em nenhum nome, pelo menos nenhum nome que está desempregado. Então, acaba sendo uma porta para olhar para fora. Óbvio, não sei se vamos encontrar tão facilmente. O recado que o autor deixa para a torcida é que vários nomes estão chegando. Então, acredito que dentro desses nomes a gente vai ver e vai encontrar um, pelo menos, parecido com esse perfil. Por exemplo, o Zubel Dia, do Lanús, é um técnico que chegou na final da última sul-americana, acabou perdendo para o Crespo e é um treinador que trabalha bem com jovens. Por exemplo, o Belmonte, o Della Vega, consegue administrar bem jogadores mais experientes, como é o caso do Sandy, acho que o Lautaro Costa ainda está lá. Então, é mais ou menos esse perfil que eu gosto. Futebol ofensivo conseguiu ultrapassar várias barreiras com um time honesto, com um time humilde do Lanús. Então, trabalha bem nas adversidades também, porque o Atlético tem muitas adversidades. Enfim, não vai ser uma escolha fácil, mas eu acho que o debate precisa acontecer de uma maneira muito elaborada para mais um erro não acontecer. Não estou falando que o Antônio tenha sido um erro, muito pelo contrário. Mas a gente sabe que, recentemente, o Atlético acabou se equivocando em várias escolhas de treinador. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!